Música Gente, eu queria dizer o seguinte Eu acho que os DJs de pop precisam ser tão gostosos Quanto os DJs de música eletrônica desse Brasil Olha, Felipe Lira, Romulo Lazaro Ele tá não mostrando como ele é gostoso, mas ele é tão gostoso quanto Aqui embaixo tem, aqui embaixo tem Todo trabalhado O verão tá chegando, eu tô guardando Me conta, primeira vez tô no Jukebox? Primeira vez no Jukebox, foi ótimo Pista cheia, muito calor Muito Rio de Janeiro, tava ótimo Muito bom, muito divertido Felipe Lira já tocou no Jukebox? Já, já toquei algumas vezes e me prestigiar os amigos O Rodolfo, o Mauro E a festa também A Carol, o Toro Moro, que é uma festa incrível Que eu consegui encaixar a agenda Pra vir pra cá, assim, meio de supetão O Romulo, assim como você, vocês dois São super DJs que topam em todos os estados Mas você, especificamente, agora deixou de ser residente do Rio E se mudou pra São Paulo Como é que foi isso? Pois é, tem 4 meses que eu mudei pra São Paulo Acho que pela necessidade de festa e tudo Tô voltando pra São Paulo Mas com uma Carioca Com um shake do Carioca Que eu acho que tem esse tempero Qual a música mais funcionou na pista? Mais funcionou? Ah, eu pensei com o Garota de Ipanema Foi incrível, foi ótimo E eu tava super aqui ouvindo e falei assim Gente, quem é que tá tocando Garota de Ipanema? A versão incrível e mistura várias músicas, não? Não é só a garota? Esse é o remix oficial do Ana Paula Esse é o remix oficial e o oficial de verdade É, bem pra isso Ana Paula arrasou com essa música, né? Parabéns, Jordi Box!